Bem-vindos às conversas da Diáspora. Este é já o 33º episódio da temporada Novos Açorianos, ao abrigo da qual estamos a conhecer e a partilhar histórias de vida de cidadãos nas cidades fora dos Açores que escolhem a nossa região para desenvolverem connosco o seu projeto de vida. E são, só de cidadãos estrangeiros, mais de 6 mil vindos de 98 países diferentes. Ora, uma das comunidades mais representativas nos Açores é a comunidade cabo-verdiana. É a sexta das 98, é a sexta mais expressiva em termos quantitativos. Existem oficialmente 315 cidadãos estrangeiros naturais de Cabo Verde, para além de todos os outros que nasceram em Cabo Verde, mas que são cidadãos portugueses, não contam portanto para a estatística dos estrangeiros. Mas é de facto o cabo-verdiano a sexta comunidade mais expressiva depois do Brasil, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Espanha e da China. Ora, esses 315 cidadãos estrangeiros que nasceram em Cabo Verde e que vivem nos Açores estão 114 na Ilha do Pico, 67 no Feial, 59 em São Miguel, 47 na Terceira, 16 em São Jorge, 5 nas Flores, 4 em Santa Maria, 2 na Graciosa e 1 no Corvo, de acordo com os dados estatísticos do último relatório relativo a 2023. Por isso é natural que alguns dos nossos convidados sejam exatamente cabo-verdianos. Já assim aconteceu, por exemplo, com o gestor Paulo Mendes e com o músico Jaime Gote, radicados na Ilha de São Miguel, com a empresária Nené, que reside na Ilha Terceira, ou com o empresário Alexandre Galdino, que vive na Ilha do Feial. Hoje vamos regressar a Cabo Verde e à Terceira para conhecermos o médico cirurgião Osperteis. Nasceu em Cabo Verde, em 1961, e vive nos Açores há já quase 30 anos. Chama-se Óscar Alberto Almeida Monteiro Reis, é natural de Mindelo, na Ilha de São Vicente. Licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, em 1987. Fez a especialidade da cirurgia geral no Hospital Distrital da Figueira da Foz e nos Hospitais Universitários de Coimbra, entre 1990 e 1994. Em 1995, passou a viver na Ilha Terceira, onde é médico-sinurgião no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Eurobismo. É médico-legista a exercer funções de coordenador do Gabinete Médico-Legal e Florence de Açores Ocidental, desde 2001. É também orientador de formador de internos de especialidade em cirurgia geral e, atualmente, dedica-se à cirurgia de patologia, mamária e tirodeia. A par da sua atividade profissional de médico cirurgião, tem pela música uma grande paixão e até já integrou diferentes projetos musicais ao longo dos anos, com destaque para Mornas, esse emblemático género musical do Arquipela do Mercado Verde. Senhor doutor Orca Reis, seja bem-vindo às conversas da Diáspora. Muito obrigado a nós pelo tempo que dispensa para a nossa conversa, até porque sei que é uma pessoa muito ocupada, tão ocupada que está aliás a gravar esta conversa, a partir de acontecer um salto de trabalho. E, portanto, não paremos mais do que a hora limite de 30 minutos para esta nossa conversa, apesar da dificuldade de resumir em pouco tempo uma vida tão preenchida e tão interessante. Desde logo, porque o senhor toca um arquipélago pelo outro, Cabo Verde pelos Açores. E são, como se sabe, dois arquipélagos que têm históricas afinidades culturais, arquipélagicas, atlânticas, linguísticas, até diaspóricas. E, portanto, há aqui um tronco comum entre Cabo Verde e Açores, até no mesmo número de linhas povoadas, o que significa que, para quem vem de um extremo para o outro, na Carabinésia, não haverá propriamente uma grande dificuldade de adaptação. O senhor já estava habituado a viver em ilhas e a conviver com o mar, como acontece há três anos, na terceira. É verdade. Mas eu... não foi propriamente uma troca. Eu vim parar nos Açores por mero acaso. Foi acidental. Eu vim parar aqui para ocupar uma vaga de transferência. Eu estava a trabalhar num hospital de Figueira da Foz e, na altura, não havia vagas para o quadro. E eu tinha... havia a possibilidade de três hospitais, que eram os Covões, em Coimbra, Faro, no Algarve e Angra do Heroísmo, no Hospital da Ilha de Serra. Na altura, o meu diretor do Serviço de Cirurgia do Hospital de Cirurgia da Figueira da Foz tinha sido cirurgião de guerra, na Guiné, com o Dr. Adriano Paim, já falecido, que era, na altura, o Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo. Não se chamava, na altura, da Ilha de Serra. Ele é que me sugeriu que escolhesse o Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo porque tinha uma relação muito próxima com o Dr. Adriano, tinham sido contemporâneos em Coimbra, embora de serviços diferentes, e ambos tinham sido cirurgiões na Guiné, no período da Guerra Colunial, e havia uma proximidade grande entre eles. E o que foi feito na época, entre dois hospitais do continente, estaria feita a transferência. Só que ninguém se lembrou que aqui era uma região autónoma, e que era preciso ter o parecer do Sr. Secretário Regional da Saúde da época. E nada disso aconteceu. Eu estive cá, tomei posse, tive três dias no hospital e regressei ao Hospital de Figueira da Foz. E nunca mais desenrolava, ou concretizava a transferência, e ele andava preocupado, mas dizia que em boa hora, em boa hora, regressei. Depois de estar aqui no quadro, tive vários convites e vários hospitais desde o norte do sul, mas já tinha cá a minha família, depois trouxe a minha mulher e os meus filhos, vieram pequenos, e nós adaptámos aqui muito bem. Eu não tenho problema de adaptar, porque eu sou Ilhéu, não é? A minha mulher, que vivia numa grande metrópole, que é São Paulo, e conseguiu adaptar aqui na Ilha Terceira, e ela... E os seus filhos vieram pequenos ainda? Não vieram pequenos? Vieram pequenos, vieram pequenos. Um com quatro e outro com cinco. Portanto, já são terceirenses, praticamente. Já passava há 30 anos. A minha mulher costuma dizer que tivemos sorte, foi uma boa escolha, porque estamos a viver no melhor sítio do mundo. Olha que bom! Também do mérito sítio, que tem dado um contributo importante, desde logo, para a qualidade dos serviços de saúde na Terceira. E na realidade, a Ilha Terceira é a terra onde já vivi mais anos. Eu saí de Cabo Verde com 19 anos, fui estudar para Coimbra, fiz o curso, o Internado Geral e o Internado da Gestualidade, e agora, no dia 1 de janeiro do próximo ano, faço 30 anos que cheguei aos Açores. 30 anos. Como é que lhe apetece destacar esse marco importante na história da sua vida? De três dezenas de vida da Terceira? A comer uma alcapa, por exemplo? Por exemplo, exatamente. E logo no dia 1 de janeiro. Seu doutor, tem toda a sua infância em Juventude vivida na sua terra natal, em Cabo Verde, na Ilha de São Vicente, tem ainda por cima na cidade de Mindeu, que é aquela cidade milística do arquivel do Capo Verdeano. Que reputações é sua guarda dessa altura da sua terra natal? Muita coisa boa. Eu acho que eu tive uma infância feliz, a minha geração foi uma infância muito feliz. Ainda na época colonial, o 25 de abril aconteceu, eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos. E portanto é cidadão português, naturalmente. Sim, sim. E atualmente também sou. Claro. Nós tínhamos uma vida essencialmente ligada ao desporto. Desde muito cedo, na minha infância, nós praticávamos um bocado, muitas modalidades. Porque o hábito do desporto tinha sido introduzido pelos ingleses. Porque Mindelo só é povoado a terceira tentativa. E a terceira tentativa coincide com a vitória dos liberais contra os absolutistas. Daí sermos Mindelo, em homenagem ao desembarco e da vitória dos bravos do Mindelo. Sim. Quando desembarco na praia de Mindelo, embora, quem digo, não foi bem na praia de Mindelo, foi a manobra na Vale que começou na praia de Mindelo. E é o Viscont de Sá da Bandeira que nos batizou, é que batizou Vila de Mindelo. E, entretanto, os ingleses, que têm um pacto muito antigo com Portugal, fizeram proposta para montar um interposto de venda de carvão. Porque os barcos eram vivos a carvão e não tinham autonomia para fazer norte-sul. E, a partir desse interposto, passou a ter uma autonomia grande. Daí, a medida, ele ter nascido de uma forma em grandes. rapidamente cresceu. Foi uma cidade cosmopolita, muito próspera. Tudo aquilo que vinha do Norte. Norte para o Sul do Prava, primeiro ali. Desde, em termos de música. Daí, a música e a Morna. Há quem diga que o produto final da Morna é em São Vicente. A Morna terá nascido na Ilha da Boa Vista. Ganhou o lirismo com o Eugênio Tavares na Ilha da Brava. E o produto final é em São Vicente. Já com os acordos dissonantes. Influência da música brasileira. E, portanto, o senhor, nessa sua juventude do Mindelo, ganha o gosto quer pelo desporto, quer pela música. Quer pelo desporto, quer pela música. Aos 13 anos, já tocava guitarra. Havia um colega meu, que era arquiteto, com uma amiga de infância. Tudo começou, o pai ganhou uma guitarra numa rifa. E nós éramos muito ligados. E ele começou a aprender, e eu também resolvi aprender com ele. E depois da padaria do meu avô, havia um funcionário, que tocava guitarra, mais velho. E que pronto ficou também em ensinar-me a fazer alguns acordos. E rapidamente fomos tendo uma evolução. De tal maneira que aos 14 anos, 15 anos, já tínhamos um grupo. Portanto, acabámos por tocar as músicas de revolução, na época. E acabámos por formar, ao longo da vida, três grupos. O último grupo, que já era um grupo com uma maturidade musical e com outros colegas musicais. Inclusive com os irmãos do Tito Paris, que hoje em dia é um músico muito conhecido. O Tito Paris, que toca com ele, que era baterista, foi um dos fundadores também comigo. E tocávamos em vários bairros. Nessa altura havia aqueles bairros populares, que eram extraordinários. E no meio da música, como é que aparece o gosto pela medicina? A medicina, a minha avó dizia que eu desde muito novo, queria ser médico. E curiosamente, há sensivelmente duas semanas, ao colega meu de infância, que vive no Brasil, em Espírito Santo, a minha avó dizia que estava com saudades minhas. E começámos a conversar. E dizia, pá, tu desde miúdo, na escola primária, tu dizias que querias ser médico. Por acaso, eu não tenho grande memória disso. Mas a minha avó dizia, e esse meu colega ainda há duas semanas, telefonou-me a dizer isso. Nós, com sete anos, disse, pá, tu tinhas a certeza daquilo que tu querias ser em termos profissionais. Proporcional. E, portanto, só saiu um decado verde para concretizar a sua situação. E para poder refletir a medicina, neste caso, o Corpo de Portugal. Havia um acordo de cooperação e eu consegui e falei com o meu pai. O meu pai vivia na Holanda na época. Ele queria que eu fosse para Bélgica. Ficava ali mais perto. Louvain, se não me falha a memória, o nome da Universidade. Mas eu tive colegas meus, do meu ano. Eu acabei por ficar um ano sem estudar. Vieram com bolsa para Coibra, foram para Coibra com bolsa. E que diziam que Coibra era uma cidade simpática, uma cidade barata, mais barata para um aluno que não tivesse bolsa. E pronto, fiz a proposta do meu pai, ele aceitou e eu iniciou. E consta que Coibra também é uma cidade marcante na vida académica. Sim, Coibra nunca mais se esquece. Ainda em Coibra, toquei muitas vezes nas festas da Tomada da Bastilha, ali no Teatro Gil Vicente. Toquei de alguns centenares de república. Particularmente a república Quinto dos Sobras, que era uma república que tinha sido fundada por estudantes angolanos. Penso que até o Agostinho Neto terá passado para essa república. E outras noites, depois, comecei, vieram duas irmãs minhas também foram estudar para Coibra. E eu entendi que devia fazer outra coisa. E eu chegava... Coibra era uma cidade com muita atividade. E nós tínhamos o campeonato interuniversitário, o campeonato de futebol. E eu jogava com o Maruísson Filho, o filho do grande Maruísson, que foi o capitão, o velho capitão. E o Arculano, que era um grande jogador académica na época guineense. Eles tiravam os bis para jogar futebol. Diziam, pá, andas a perder dinheiro, andas a perder dinheiro. E batido no futebol, na altura dizia-se profissional B, porque tinha-se uma ou outra atividade. E, já em 83, 84, na terceira divisão nacional, já se ganhava 20 contos, porque era muito bom fora prémios jovens. E, portanto, nessa altura chegou a ponderar de trocar a medicina do futebol? Só no meu último ano. Não trocar, mas adiar. Porque depois fui jogar no União de Coibra, na segunda divisão nacional. E tive um contrato de promessa para a primeira divisão. E muita gente pressionava, nem pressionava, ouvia muitas opiniões e houve um período que estive assim baralhado. Porque dizia, pá, o curso já está garantido, estás no último ano. Mas era uma coisa que eu tinha que decidir sozinho e decidi pela medicina e não... Porque, com as reformas, eu tinha assistido a um colega meu, Carlos Ferreira, que está no hospital de Lamego, que jogou no União de Coibra e foi jogar para Macau, na época, um contrato fabuloso. Ele chegou a desfilar de Cartola e Mengau e no dia seguinte foi para Macau. Ele, quando regressa, ele estava no último ano, quando regressa estava perdido na faculdade, e eu encontrei-o e matei no meu grupo de estudo. Tínhamos um grupo já... E nós orientámos o Carlos Ferreira. E eu pensava nisso. É pá, se eu não optar pelo futebol mais um ano ou dois ou três, e depois vir a acabar a medicina, perdi o comboio. Sim. Perdi o comboio e... Pronto. E hoje, certamente, quando olha para trás... Não estou repetindo. Não estou repetindo. Não estou repetindo. Antes que fosse um novo Ronaldo, nunca se sabe. Isso não é... Não é fácil. No fundo, no fundo, o que é que pede mais na sua posição? O médico, o futebolista ou o músico? Foram as três paixões que... Uma altura foram as minhas três paixões. Mas... A medicina sobrepõe sobre os outros. E acaba por... A medicina acaba por... Por abranger mais tempo. Durante a formação... A formação é longa e... E muito trabalhosa. E... E acaba-se por perder. A guitarra, se não se tocar, perde-se a mão. No desporto, a idade passa, o peso aumenta, que é... Que é quase inevitável. E vai-se perdendo, não é? E a medicina acabou por ganhar isto tudo. Embora, sempre que posso fazer alguma brincadeira, faça, não é? E porquê, em particular, a especialidade da medicina legal? Isso também vem desde... Não, a especialidade da cirurgia geral. Eu fiz... Isso é uma história interessante. Estava eu... Eu na... No Hospital da Figueira da Foz. Eu fiz a especialidade... Diferente da maior parte dos colegas. Porque na época... Havia duas modalidades para fazer a especialidade. A especialidade pelas carreiras, que era remunerado. E a especialidade pela ordem. A especialidade pela ordem não era remunerado. E a especialidade pela ordem, quem me meteu a fazer isso foi o Dr. Costa Serrão, o Dr. Alberto Siabra e o Max de Mel. Que eram os três chefes de serviço e que achavam que eu tinha jeito para cirurgia. E na altura, a Leonor Belezar era Ministra de Saúde. E limitou nós das ex-colónias. A não ser... Na época eu não tinha ainda nacionalidade portuguesa. Não tínhamos acesso ao teste. Que dava entrada para a especialidade. Só os brasileiros com direito de igualdade civis e políticos. Era uma coisa assim. E eu... Não me restava outra alternativa. Eu já tinha programado com a minha mulher a regressar a Cabo Verde. E o Dr. Costa Serrão foi o homem que me inverteu completamente o curso da minha vida. Porque durante o Internado Geral, a gente faz três meses de cirurgia. Ele entendeu que eu tinha jeito para cirurgia. Tinha mal. E ele fez tudo para eu ficar na cirurgia. Numa fase inicial. Escreveu uma carta não própria ao governo de Cabo Verde. Para me darem uma bolsa. Que foi interferido. E depois... Ele fez... Ele era contra a especialidade da Ordem. Porque a especialidade da Ordem não é... Na época era para os meninos de bem. Digamos assim. Era para os colegas. Não tínhamos necessidade financeira. E com os pais filhos de professores. Que entravam nas especialidades que queriam. Não é? E o Dr. Serrão teve que engolir um sapo. Como se diz em linguagem comum. Teve que engolir um sapo. Ele e o Alberto se abrem. E abriram essa vaga. Ao mesmo tempo. Arranjaram-me um contrato. Para fazer... A tempo certo. Durante três anos. Para fazer urgências. Portanto, eu fazia o que me deu uma experiência enorme. Fazia urgência geral. Fazia urgência de pediatria. Tinha sido... Eu tinha sido um muito bom aluno em pediatria. Aliás, o diretor do pediatria no Hospital da Figueira. Estava convencido que eu era um candidato a ser o eterno na pediatria. Mas a minha paixão era a cirurgia. Realmente, apercebi-me que... Então, só mais tarde é que lhe aparece a medicina legal, por exemplo, já aqui. Exatamente. E entretanto, durante esse período, a comarca da Figueira da Foz estava sem peritos. E tinha uma série de exames acumulados no âmbito de direito penal. E o meu orientador da especialidade, que era vizinho de um procurador... Hoje em dia chamamos de procurador adjunto, mas na época era delegado do Ministério Público. Se podia colaborar com ele. E eu comecei, eu e ele, a colaborar com o Dr. Delphine, que era o nosso amigo. E depois, mais tarde, eu fui ficar sozinho. Tive que ir rever a matéria toda da cadeira de medicina legal, os livros todos. Que aquilo era, no inicial... Estou a falar do ano de 1991. Só depois, em 94, quando aparece que pode fazer o curso superior de medicina legal, em Coimbra. Estava fazendo a especialidade, fazendo a urgência e ainda conseguia ir a Coimbra fazer a especialidade de medicina legal. E teve uma altura que eu tive perito único, lá da comarca. Depois, com esses cursos, houve mais colegas que frequentaram os cursos. Que foi uma iniciativa muito boa do professor Duarte Nuno. Que penso que seria um pensamento do professor Oliveira Sá, mas que o professor Duarte Nuno acabou por executar. E aquilo era mais uma maneira de ganhar algum dinheiro. Porque a urgência... Fazia urgência geral, ganhava... Não é... Agora, os terefeiros ganham muito bem, mas na época não era assim. E também, nessa altura, eu fui médico da Naval 1º de Maio. Sim. Estava a Naval na 1ª Divisão Nacional. E eu ainda tive... Continui a ter contato com o futebol, portanto. É, continuei a ter contato com o futebol. Não como atletas, mas agora como... A verdade é que, em 1995, bem para os Açores, com toda essa experiência acumulada. E com tudo aos serviços açorianos, os terceirentes em particular. Esse saber, a sua experiência, o seu conhecimento. 30 anos depois de ter chegado a Terceira, que balanço é que faz? Na evolução da sua carreira, da sua vivência terceirense, com a sua família, nessa ilha cheia de encampos também, como qualquer ilha de Açores, é um balanço certamente positivo. Claro, muito positivo. Claro, muito positivo. Tanto em termos profissionais, como noutras áreas. Em termos profissionais, tivemos aqui, penso que tivemos aqui um homem que foi extraordinário, que foi o Dr. Adriano Paim, com todos os seus defeitos. E com a colaboração do Dr. Jorge Monjardino, embora eram duas figuras antagónicas, mas o serviço de cirurgia teve sempre a crista da onda devido a esses dois homens. O Dr. Adriano Paim, pela tecnologia, era um homem desassossegado, nunca ficava nas colas, como se dizia em linguagem futbolística. Ele sempre trouxe a tecnologia e nós tivemos sempre, sempre, sempre. E na altura, até o hospital aqui tinha melhores equipamentos em termos de cirurgia. E quando começou a cirurgia laparoscópica, e mesmo antes de cirurgia laparoscópica e com o advento das estruturas mecânicas, nós tínhamos maior núcleo de material e diversidade de estrutura mecânica que não tinha a maior parte dos hospitais estritais do continente. É uma coisa que às vezes as pessoas, ah, está nos Açores, não. Às vezes não evoluiu, não é? Tudo. Foi, foi... E ao longo de 30 anos... E isso permitiu, permitiu uma evolução grande. E depois tive uma época, tive cinco semanas nos Estados Unidos, o hospital permitiu-me ir lá. Estive a fazer um estágio de cirurgia laparoscópica com um conterrano meu, que é um crack em cirurgia laparoscópica, na altura. Depois ele teve que ficar no nosso congresso, mas havia uma ligação estreita. E todos os anos, havia os três serviços de cirurgia da região, reuniam-se. Um ano no Faial, um ano em ponto de delegado, outro ano aqui em Angra. E de dois em dois anos havia o congresso, chamado congresso de cirurgia dos Açores, mas no fundo o organizador era o Dr. Adriano Paim, que era o grande timoneiro disso e o serviço de cirurgia aqui. Tanto que, depois de ele falecer, nunca mais houve essas reuniões e nunca mais houve o congresso. E essas reuniões eram importantes porque os internos, os colegas mais novos, aproveitavam para fazer as suas apresentações e discutia-se e havia uma aproximação entre os três serviços. Que nunca mais, com a morte do Dr. Adriano, nunca mais houve isso. Que era uma coisa muito boa. Mas com esse espírito sempre que foi introduzido, o serviço nunca ficou atrás. Nós sempre, nós somos avaliados pela Sociedade Portuguesa de Cirurgia e pelo Colégio da Estudidade de Cirurgia da Ordem dos Médicos e houve uma altura que éramos o único serviço com a idoneidade formativa. Nós tínhamos idoneidade formativa para cinco anos e agora optamos para ter uma idoneidade formativa quatro anos. E para além da estruturidade profissional, que já conta também praticamente três décadas na época da terceira, enquanto médico, também na terceira, porventura, teve outras experiências ligadas ao futebol ou à música ou não? A futebol, futebol, com amigos, já, já mais... E a música. Tido brincadeira. A música, de vez em quando, já fiz algumas noites no museu, desafio lá do diretor do museu, o Dr. Jorge Bruno. Ainda recentemente fizemos uma noite campardiana no livro, na livraria do Joel, que é livro, largou-se livro. Isso, isso. Fizemos eu e o Engenheiro... Ah, então de vez em quando vai matando o vício, digamos assim. Sim. Pois, embora o tempo é curto, mas às vezes quando nos desafiam, uma semaninha, duas semaninhas de ensaio, a gente acaba por corresponder, de certa forma. E é um escape, certamente, porque a sua vida profissional é tão intensa, e imagino que a pressão do médico e do cirurgião seja tão grande, que a música deve funcionar como um escape. Ainda por cima, a Morna, o senhor encontra semelhanças entre a música, o Dr. Diana e a Soriana? Gosta da música dos Esforços? Eu gosto muito do folclore açoriano. Aliás, há algumas músicas do cançoneiro açoriano que eu acho extraordinário, e que gosto imenso, e que sempre que ouço até, por vezes, emociono. Há músicas que me fazem emocionar. Mas, de uma maneira geral, não há grande semelhança. Não há, mesmo os acordos, mesmo termos musical, não há grande semelhança. Mas é uma música que diz alguma coisa, talvez pelo facto de sermos todos ilhéus. Eu penso que há coisas que nos tocam. É, e temos essas publicidades comuns. Eu neste momento... Quando pensa na sua terra, lembra-se do quê? Da música? Da gastronomia? Desculpe, não percebi. Quando pensa na sua terra, Cabo Edo, hoje em dia, mais de 30 anos fora dela, as suas recordações têm a ver essencialmente com isso, com a música... Sim, música, desporto, de uma maneira geral, desporto. Eu vou de férias, além de estar com a família, estar com o meu pai, que já está com 85 anos, passo a minha parte do meu tempo com ele, mas... Vai todos os anos a Cabo Verde, provavelmente, não é? Hã? Vai todos os anos a Cabo Verde. Sim, 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 sim. Bom, mas uma pessoa que já vive há 30 anos na terceira, agora viverá na terceira para sempre, ou não? Sim, eu penso que o meu quartel general é aqui. Em todo caso, presumo que também não dispensa, mas ainda de vez em quando, também em São Paulo, à terra da esposa, não é? Não, curiosamente, já não vamos a São Paulo há muito tempo. Temos ido ao Brasil porque os meus sogros vieram para Portugal. A minha mulher tem lá primos e tem... Mas os irmãos também vieram estudar para Coimbra. A minha mulher veio estudar para Coimbra, o irmão mais velho. Outro irmão veio estudar para Aveiro. Portanto, nós e os meus sogros, depois dos meus sogros se reformaram, vieram para Portugal. A zona de Aveiro é ali que é quando vamos para o continente, vamos para Aveiro. Mas, olha, doutor, ainda bem que estava desejado na terceira e que aí pretende continuar. Nós já terminamos o nosso tempo, já ocupamos muito do seu tempo também. Mas queria agradecer-lhe não apenas essa oportunidade, mas também o contributo que tem dado para o Serviço Regional de Saúde, enquanto médico do Hospital da Ilha Terceira, até há 30 anos a esta parte. Muito obrigado por esta nossa conversa e muitas felicidades para si e para a sua família na Ilha Terceira para sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Bom, foi uma interessante conversa com o doutor Oscar Veio, médico cirurgião natural de Cabo Verde, radicado na terceira. Na próxima semana estaremos de volta, curiosamente, com outra pessoa diretamente ligada a Cabo Verde, mas também com ligação ao Brasil e a Moçambique. Ela é advogada, chama-se Viviane Carrico, está radicada na Ilha do Faial. É uma outra perspectiva, uma outra geração. Vale a pena acompanhar-nos também na próxima semana e nas semanas seguintes, sempre aqui nas conversas da diáspora com os novos açudeanos.